Eu só queria ver onde você vai correr No seu estado eu iria direto pra casa, tem outra Nunca monta um circuito com muita antecedência Ainda dá pra rodar a pista Pra ver se precisa ajustar o motor Se é isso que quer Quer que eu aumente o aquecedor? Quero Como antigamente Lembra das gatas No carrão azul há dois anos Maçanetas pintadas e faroas de milho Nossa, passaram um sinal batido quando chegamos E aí quando emparelhamos Tiraram a blusa e jogaram na nossa cara Ai gente, foi muito maneiro E aquela vez que eu roubei o carro do meu irmão da oficina Vamos de carrão pra festa do Henrique Eu não fui em carrão nenhum Lembra, você foi sem mim E isso porque você não queria ir preso Mas você foi pra festa É o que vale, né? É, eu fui a pé Foi mal, brother A gente se divertiu tanto, né? Lembra quando o Henrique nos fez beber uma garrafa de tequila? É É, e eu vomitei tudo no carro na volta pra casa Que maneiro, né? Tá tudo bem? As vezes quando eu vou dormir Eu tenho medo de não acordar mais Eu não vou poder casar Eu não vou ter filhos Qual é, bro? Não fala assim Como você quer que eu fale? Os analgésicos que me deram na clínica não fazem mais efeito A minha grana acabou Eu sempre achei que câncer fosse coisa de gente velha E eu tô com medo Eu não quero morrer Qual é? Você não vai morrer, valeu? Só conseguimos graças a você Você montou a máquina e vai ver a vitória Então para de falar assim Que estranho Só devia montar o circuito daqui a uma semana Bem-vindo ao circuito Vai ver que tudo isso foi pra você Um circuito de dois quilômetros e meio Com uma curva fechada Se quiser bater o recorde Você vai ter que voar baixo em todas as retas Sei não, irmão É melhor ir pro hospital Que melhor Faço o percurso O câncer não me matou ainda Mas você não tá bem Se eu não for agora Eu nunca vou saber como ficou o carro Uma última volta Vai logo Marco Flores E Andy Pérez Vão dar tua última volta junto Morrendo contra o destino Mas esta determinada corrida Tem uma passagem inesperada Para o além da imaginação Cinco Quatro Três Dois Um Cinco Quatro Três Dois Um A última volta O que você fez nele? Vamos Lavei a curva Eu vou bater o recorde pra você Segura! Calma, calma Está sendo atendido Eu estou vivo Está E em boa forma E o Marco O meu piloto Infelizmente Morreu Como assim morreu? Quebrou o pescoço no acidente Mas ele nem deve ter sentido dor Eu é que devia ter morrido Eu já estou morrendo mesmo Morrendo? De que? Eu estou com câncer Eu tenho uma semana de vida Eu não sou médico Mas não parece doente terminal Passagem proibida Nunca monta um circuito com muita antecedência Ainda dá pra rodar a pista Pra ver se precisa ajustar o motor Quando eles retiraram tudo Eu te vi ontem Você viu a gente correndo É, eu estava aqui E o que aconteceu com as barreiras As faixas E o resto? Não vi corrida, não Não tem uma moedinha aí pra me dar? Obrigado Vai ser uma corrida maneira Como antigamente Leva das gadas Num carrão azul há dois anos Maçanetas pintadas e faroas de milha Nossa, passaram um sinal batido quando chegamos É, e aí quando emparelhamos Tiraram a blusa e jogaram na nossa cara Uhul Marco Morreu Marco Marco Morreu ок Pega a chave para mim. Ei, pegue a chave para mim. Eu soube que se curou do câncer. Agora, pelo menos, vai chegar à Fórmula 1. Só passei aqui para dizer que sinto muito pelo acidente. A culpa não foi sua. Não estava dirigindo. E o investimento eu vou recuperar com a grana do seguro. Eu vou pôr Flow Masters no próximo carro. Como pode falar em Flow Masters? O Marco morreu. Eu sei disso. Era meu irmão. Por isso mesmo. Você não liga? Você não sente nada? Eu sinto, Andy. Inclusive que podia me ajudar. Que história é essa? Ele ainda está vivo? Você não entende, né? Eu entendo sim. Acabei de ver ele saindo com seu carro. E aquela vez que eu roubei o carro do meu irmão da oficina. Fomos de carrão para a festa do Henrique. O motor está frio. O carro não saiu daqui. Ruby, o que está acontecendo? Fala. Eu que pergunto. O Marco está morto ou não? Você estava lá. Viu tudo. Como você está tão calmo, então? Andy, ele morreu, rapaz. Todo mundo morre. E aí, vai me ajudar ou não vai, cara? E aí, vai me ajudar. Eu pus mais minhas, né? E aí, vai me ajudar. E aí, vai te ajudar. E aí, vai te ajudar. E aí, vai me ajudar você a tentar buscar ver. E aí, vai te ajudar? E aí, Andy? Chega aí. E aí, Andy? Está sumido? Quero falar com você. Agora. Qual é, meu irmão? Vou falar com a minha irmã. O que foi? Algum problema? Me solta! É assim que está triste? O Marco nem foi enterrado ainda. Não foi, mas e daí? Era a namorada dele. Achei que vocês dois se amavam. Não deixei de amar. Eu ainda amo o Marco. Você me enganou. Legal. Se você acha... Aí, Andy. Eu não vou matar isso sozinho, brother. Chega mais. As boas lembranças. Isso não está acontecendo. Você tem que relaxar. É. Ah, moleque. Onde ele está? Onde ele foi? O que? Marco! Sabe qual é o seu problema? Está com marquite aguda. É, o cara pirou legal. É, o cara pirou legal. Espera. É você mesmo? E quem mais podia ser? Achei que tinha morrido. E eu estou, bro? O Rubem vai fazer você engolir isso. Marco? 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 Marcos! Isso é loucura. Estou preocupada com ele. Ele não sai do quarto desde que chegou em casa ontem à noite. Ele sofreu muito. E todos nós. Só precisa de um tempo para se adaptar. Pelo menos sabemos que não está se drogando. Se está estranho, tem algum motivo. Eu não estou estranho. Vai tirar essa roupa. Vai tomar um banho. Vai melhorar muito. Eu preciso comer. Senta ali e eu já volto. Vamos ver que foi uma festa ontem à noite. E acabou pagando o maior mico. Quem fala? Filho, o que podemos fazer? Estamos preocupados com você. Desculpa se estou deixando vocês nervosos. É que hoje foi difícil. Foi sim. O que houve? Primeiro achei que tinha visto o GT emparelhando com as meninas. E ontem à noite eu vi o Marco roubando uma peça do Rubem. Só que ele fez isso já tem um tempão. Algumas lembranças permanecem por muito tempo. E o Rubem? O irmão dele morre e ele... Ele age como se não fosse nada. A minha irmã amava o Marco. E já esqueceu ele. Como queria que ela reagisse? Não. O senhor não. Só vai ficar feliz se todo mundo ficar arrasado como você. Não se preocupe com o Marco. O Marco morreu, mãe. E por que está tão angustiado? O que foi que deu em vocês? O Marco morre e ninguém liga. Vê se dorme um pouco. Filho. Volta aqui. Vem comer. Vamos levar um papo. Eu não estou te vendo. Está sim. Mas é o único. O que está me dizendo? Que virou uma assombração? Não importa. Só o que importa é a sua felicidade. Eu não vou ficar feliz com você morto. E é por isso que eu estou aqui. Não há motivo pra você entrar em crise por isso. Como é que você diz isso? Só correu naquele circuito por minha causa. Não foi culpa sua. Tinha que ser assim. Tem que aceitar. Aceitar o quê? Eu é que tinha que morrer, não você. Andy, todo mundo vai morrer um dia. Só tem que saber que o lugar pra onde vai é show. Não é tão simples. Nada é mais simples. Andy, olha pra mim. Sou seu melhor amigo. Eu ia mentir pra você. Estou lhe dizendo que esse medo da morte não tem motivo. Eu sei que pra você tudo bem. Mas e a gente, Marco? É o único que está sofrendo. Eu sei. É estranho. Não. É o certo. E todos entendem isso, menos você. Sei que está com medo. Mas vou te dar uma força. Quando quiser falar, eu vou te ouvir. Até amanhã, Abraão. Não. Estou vendo que melhorou. Eu estou melhor hoje. Já viu o Marco? Ele está ótimo. É melhor correr antes que fechem o caixão. Terrível. Fiquei tão triste. Fiquei chocada com o chão. Eu sei que era escarro, mas... Eu estava preocupada com ele. Estava tão desanimada. Mas agora está bem melhor. Sim. Por que está chorando? Eram muito amigos. Já caiu a ficha? Eu acho que sim. Você vai ficar legal. Olha só. Vão sentir minha falta de vez em quando. Mas sempre souberam para onde eu iria, sacou? Aham. Eu acho que já estou entendendo. Andy, quando chegar a sua hora, não tenha medo. É uma coisa linda. Vou bater o recorde para você! Segura! Não! Andy. Andy, por favor. Andy, por favor. Não me deixe, cara. Não me deixe, não. Andy, me responde. Fala comigo. Não fique assim. Meu mundo acabou. Pô, Maro! Não faz isso, não! Fala comigo, Andy! Fala comigo! Não faz isso! É natural ter medo da morte. Mas, com a ajuda da família e dos amigos, Andy aprendeu a aceitar o inevitável. Descanse em paz, Andy. Mas, com a ajuda. Os írs